As empregadas domésticas foram as profissionais que mais perderam emprego até agora na pandemia. Segundo uma pesquisa do IBGE, foram mais de 1 milhão e 700 mil demissões. Vamos ver. Contas acumuladas, dívidas, desemprego, problemas que parecem não ter fim. O coronavírus aumentou estatísticas que já eram ruins antes da pandemia. Segundo o Ministério da Economia, no mês de agosto, mais de 1 milhão de pessoas foram contratadas para empregos formais. Só que mais de 990 mil foram demitidas. Entre as empregadas domésticas, a situação é mais grave. Desde o início da pandemia, quase 2 milhões de pessoas perderam os empregos, de acordo com o IBGE. Muitos empregadores perderam a renda, seja o trabalho ou era o empreendedor, perdeu o negócio dele. A queda no emprego doméstico não tem a ver só com a perda de renda dos patrões. É que muitas empregadas e diaristas foram dispensadas porque passavam horas no transporte coletivo até chegarem ao local de trabalho. Consequentemente, elas ficavam mais expostas ao coronavírus. E os empregadores ficaram com medo. Hoje, somente 5% dos trabalhadores domésticos, empregados, dormem na casa do patrão. A maioria mora nas suas casas, então eles têm que ir todo dia, ir e vir. E se expõem num transporte coletivo, que no Brasil, infelizmente, a qualidade não é muito boa, então ele tem um risco maior. Então aquele trabalhador tem que primeiro tomar os cuidados, não só para proteger a vida dele, dos familiares da família dele, como também do empregador. A análise é a do Instituto Doméstica Legal, uma ONG que atua na defesa dos direitos de patrões e empregadas. E não há previsão de quando essa situação será resolvida. Existe hoje uma demanda reprimida de pessoas querendo contratar uma doméstica, mas ainda com receio, com medo. Então na hora que vir a vacina, acredito que o emprego doméstico vai ter uma grande recuperação. Mas eu não acredito ainda esse ano, não. Mas ainda há uma esperança para manter os empregos. O auxílio emergencial do governo pode ajudar os patrões a bancar os salários. Nós temos uma campanha, empregador doméstico, use o benefício emergencial, não demita.